É com esse que eu vou te sambar Até me cair no chão É com esse que eu vou te desabafar Na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar Vai ser pra mim É com esse que eu vou te sambar Até me cair no chão É com esse que eu vou te desabafar Na multidão Mas se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim É, mas se a turma gostar Vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca Da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Vai quebra, quebra Quebra que eu quero ver Uma cabra chapoa No piano da patroa É com esse que eu vou É com esse que eu vou Uma cabra chapoa No piano da patroa É com esse que eu vou Sambar até cair no chão Desabafar 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 na multidão Eu vou, eu vou, eu vou Fada, gundeira, bundão Fada, gundeira, bundão Eu vou, eu vou, eu vou Obrigada! Obrigada!